Bom dia. Prefeitura de Manaus, decreta ponto facultativo e servidores municipais também terão feriado prolongado. Atendimento de urgência e emergência vai funcionar em regime de plantão. Seis jogos abrem mais uma rodada da Série A do Campeonato Brasileiro hoje. Mega Sena pode pagar um prêmio de trinta e três milhões de reais nesta quarta-feira. O presidente eleito planeja cortar no mínimo trinta por cento de cargos comissionados. Defesa de Bolsonaro tem três dias para explicar inconsistência de contas. Bolsonaro sugere que Temer vete rejuízo do STF. Ele sabe o que fazer, disse Bolsonaro. Polícia registra dois homicídios, um atiros no bairro do Mutirão e outra facada no bairro da Compensa. Estes são os destaques desta edição do Jornal da Manhã que está começando agora. Cinco horas e cinquenta e um minutos em Ibanal. Se é manchete, se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Sol com aumento de nuvens pela manhã. Pancada de chuva à tarde e à noite. Máxima de trinta e cinco graus centígrados de acordo com o clima-tempo. Dois centímetros foi quanto subir as águas do Rio Negro. Seu nível em relação ao mar está agora em vinte e sete metros e doze centímetros. Normais as operações de pousos e decolagens nos aeroportos de Manaus. Cinco e cinquenta e dois. Quarta-feira, quatorze de novembro. Já se passaram trezentos e dezoito dias do ano e faltam agora quarento e oito para terminar dois mil e dezoito. Dia de São Serapeão. Hoje também se comemora o dia do Bandeirante, o dia nacional da alfabetização e o dia mundial da diabetes. Registros da história. Fatos acontecidos nesta data. Era inaugurada em mil oitocentos e trinta e dois em Nova Iorque, a primeira linha de bondes ligando Harlem ao centro de Nova Iorque. Boato da prisão do Marechal Deodoro da Fonseca em mil oitocentos e oitenta e nove deflagra o golpe republicano. Morria em mil novecentos e vinte e um a princesa Isabel, sucessora de Dom Pedro II, que assinou o decreto do fim da escravidão. Acontece em mil novecentos e vinte e um em Londres, a primeira transmissão de rádio da BBC. Ainda em mil novecentos e vinte e um nascia o cantor brasileiro Dick Farney. Brasil, decreto criado em mil novecentos e trenta o Ministério da Educação e da Saúde Pública. A Bolívia era admitida como Estado Membro da ONU em mil novecentos e quarenta e cinco. Nasci em mil novecentos e quarenta e oito o príncipe Charles, o feio, o herdeiro do trono britânico. O presidente Ernesto Geisel criava em mil novecentos e setenta e cinco o Programa Nacional do Álcool para fazer frente à crise mundial do petróleo. Agora cinco horas e cinquenta e três minutos e Ibaná, vamos às notícias do Jornal da Manhã. O Instituto Médico Legal realizou setenta e dois sepultamentos de pessoas não identificadas por familiares do Amazônia de janeiro a setembro deste ano. Um aumento de dezessete por cento em relação a igual período de dois mil e dezessete, quando houve sessenta sepultamentos em igual período. Segundo o diretor do Instituto, Ling Ling Hung Cha, menos de um por cento dos corpos são revistos após o sepultamento. No ano passado inteiro foram realizados oitenta e oito enterros de pessoas classificadas como indigentes. O diretor do Instituto Médico Legal explicou que não há lei específica que preveja o prazo para que os corpos fiquem sob os cuidados do órgão. Quando não há busca por parte dos familiares em trinta dias, é solicitado o sepultamento como indigente ou a doação do corpo conforme a lei número oito mil e quinze e um, a lei de doação de cadáveres afirmou. Até o mês passado havia dezoito corpos nas câmaras frigoríficas do Instituto, sendo dez não identificados e oito aguardando exame de DNA. As famílias podem fazer a identificação dos corpos indo diretamente ao Instituto e fazendo a ficha de desaparecimento junto à assistência social. O requerimento de corpo é encaminhado para a Secretaria Municipal de Saúde, CENSA e aciona o SOS Funeral. Agora cinco anos e cinquenta e quatro minutos em Manaus. Grandes composições do movimento musical que surgiu na segunda metade da década de cinquenta fazem parte do repertório que os cantores amazonenses Lucilene Castro, Elis Moreira e Marcia Siqueira entoarão na homenagem aos sessenta anos da Bossa Nova. O show terá a participação da orquestra de câmera do Amazonas, regida pelo maestro Marcelo de Jesus e acontece nesta sexta-feira e sábado, dezesseis e dezessete de novembro, no Teatro Amazonas, no Largo de São Sebastião, às oito horas da noite. A noite que celebrará um dos ritmos genuinamente brasileiro terá em seu repertório clássico de João Gilberto, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Nara Leão, Dorival Caymmi, Baden Powell e Roberto Menescau. Manaus cinco e cinquenta e cinco. Equipe da central da agência de defesa agropecuária e florestal do Amazonas Adafi e local de Parintins em operação de fiscalização em embarcações fluviais interceptou cargas inconformes de hospedeiros da mosca da carambola e por não possuir documentação fitossanitária. Mais de trezentos quilos de tangerina, doze mil duzentos e dez toneladas de tomates e cento e vinte quilos de pimenta de cheiro foram rechaçados para o estado do Pará. Durante a fiscalização, os agentes da Adafi observaram que a partida de tomate procedente da Bahia com trânsito para o Pará possuía permissão de trânsito de vegetal PTV, mas não apresentava os mecanismos de proteção recomendadas pela instrução normativa número vinte e oito de vinte de julho de dois mil e dezessete. A ação faz parte do trabalho de fiscalização do trânsito interestadual de vegetais de suas partes e a Adafi vem executando suas atividades de defesa vegetal por entender que o ingresso da mosca da carambola é extremamente prejudicial para os produtores do Amazonas e do país por impedir a exportação de frutos. A prefeitura de Parintins deu início ao asfaltamento da rua Santo Antônio, principal via de acesso ao bairro Pascoal Valadio. A obra ocorre através de um convênio da prefeitura de Parintins com o governo federal. Os trabalhos serão concluídos em três dias. Esse primeiro trecho está sendo feito com recursos da ordem de quinhentos mil reais e nós vamos concluir com um asfaltamento na média de quatro centímetros de espessura com sete vírgula cinco metros de largura. O Centro de Atenção Psicossocial de Parintins, o CAPES, promove nesta quarta-feira, hoje, dia quatorze de novembro, às oito horas da manhã, daqui a pouco, portanto, na sede da instituição, próximo ao Hospital Jofre Coen, uma programação alusiva aos treze anos de fundação em Parintins. Na programação desta quarta-feira haverá culto ecumênico, pronunciamento de autoridades, relatos de experiências de ex-funcionários e de usuários, além de citação de poema com Patrícia Evangelista, Café da Manhã, entre outros momentos. Após avaliação do lado técnico do Serviço Geológico do Brasil, CPRM, sobre as condições de uso da Praia da Ponta Negra, a prefeitura de Manaus constatou que não vai ser preciso interditar o local. Mesmo assim, orientações e cuidados aos banhistas vão ser reforçados devido ao baixo nível do Rio Negro. O laudo do CPRM apontou uma faixa de segurança para banho de sete metros, a partir da margem. Porém, a prefeitura diminuiu a área delimitada para banho na praia para cinco metros, garantindo total segurança aos banhistas. Outra medida foi a instalação de novas placas de sinalização para alertar banhistas e usuários quanto às regras de uso, especialmente na área de banho no Rio Negro. Segundo o Instituto Municipal de Planejamento Urbano, Implurbe, que gerencia o espaço, todo o efetivo de segurança do local, formado pelo corpo de bombeiros, polícia militar, guarda municipal e demais órgãos que já atuam na Ponta Negra, estão com suas atividades direcionadas para orientar e fiscalizar os banhistas. Segundo informa, Cláudio Guenca, do Implurbe. O laudo nos dá uma segurança com a cota dezessete para que nós tenhamos um limite de sete metros de distância das boias, para que seja um limite para os banhistas. E é claro, o prefeito Arthur, sempre preocupado com o bem-estar e a segurança da população, determinou que o Implurbe, através da sua comissão, colocássemos essa boia a cinco metros, trazendo mais segurança e mais tranquilidade às famílias que frequentam o Parque Ponta Negra. Além disso, a Prefeitura de Manaus colocou placas sinalizando o cuidado que os banhistas devem ter em relação ao horário para a entrada na água e principalmente o respeito a essa distância de cinco metros que foi adotado por parte da Prefeitura e principalmente chamamos a atenção para que os banhistas tenham sempre o cuidado necessário de não ingerir bebida alcoólica antes de entrar na água e principalmente cuidem dos seus filhos. A Prefeitura de Manaus, o prefeito Arthur, ele quer o bem-estar e a segurança de todos que frequentam a água da Ponta Negra. A delimitação do banho na Praia de Ponta Negra deve permanecer em cinco metros até o final deste ano. Na praia, além do horário de funcionamento indicado para banho até às sete horas, até às cinco da tarde, a preocupação com as crianças dentro do rio, a recomendação é moderação no consumo de bebidas alcoólicas. Manaus, seis horas. Emissoras de rádio e serviço de som que transmitem o Jornal da Manhã em todo o estado do Amazonas. Rádios Panorama FM de Itacoatiara. Alternativo de Alvarães. Boiuna em Boa Vista do Ramos. Nova FM Nova Olinda do Norte. Peu Madeira de Manicoré. Palmeira FM em Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Rádio Gordiarte, Maitá. Aramã FM de Anabã. Marã FM Marã. Cabocla FM de Altazes. Urucará FM em Urucará. Comunitária de Urucurituba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio FM de Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Dupanho e você em Boca do Acre. Ducunaré e Anuri em FM em Anuri. Apui FM em Apui. Ducuman FM em Novoripuanã. Rádio Alternativa Aldeia Tocuxi no Distrito de Sampaio em Altazes. Web Rádio Circuito FM, Alternativa da Assembleia de Deus e Show dos Bairros em Altazes. Voz Seis Irmãos no Porto de São Raimundo. Voz Aria U. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri e Josivan em Beruri. Voz Web Rádio em Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Inamundá ponto Web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Voz Amiga Lago do Limão. Cultura no repartimento do Tuiué. Igibon Iranduba. Comunitária Anhanguera na Foz do Canumão, Distrito de Borba e Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramo. O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Manaus e da Unidade Gestor de Projetos Especiais realizará a primeira temporada da Feira de Artes do Prozami no período de quinze de novembro a vinte e oito de dezembro deste ano no Shopping Manaus Vianorte. A feira terá como objetivo incentivar os moradores dos parques residenciais à prática do empreendedorismo e promover a geração de renda. A feira estará aberta a partir desta quinta-feira das quatorze às vinte e duas horas todos os dias. Os produtos estarão com valores a partir de cinco reais. O estande ficará no segundo piso do Shopping Manaus Vianorte na zona norte de Manaus. O Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro Unidade Parintins realizou no período de abril a outubro deste ano diversas ações sistemáticas de capacitação com professores e alunos, além de visitas técnicas com coordenadores pedagógicos. As ações que tiveram como objetivo habilitar e fortalecer o processo na arte e educação foram realizadas com apoio do governo Amazoniano Mendes por meio da Secretaria de Estado de Cultura. Participaram do projeto quinze e sessenta e três pessoas. De acordo com a diretora do Liceu em Parintins, Andressa Oliveira, capacitação é uma forma de melhorar a atuação dos profissionais e dos estudantes. Manaus, seis horas, seis minutos. A Praia do Tupé na zona rural de Manaus será palco da final da Mostra Cultural São João do Tupé, comunidade distante vinte e cinco quilômetros da sede do município. O projeto é a primeira fase do Programa Central de Turismo de Base Comunitária que é desenvolvido pelo Fórum de Turismo de Base Comunitária com apoio da Prefeitura de Manaus, parceiros e voluntários. A programação iniciará às nove horas e trinta minutos no Centro de Apoio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Após dois meses de trabalho, crianças, jovens e adultos da comunidade farão uma exposição com diversas manifestações artísticas contando sobre a sua história e a relação com o Tupé, seus personagens e revelando seus talentos. Durante a programação do evento serão realizados shows, exposições, oficinas e a grande final do concurso. A comunidade São João do Tupé está localizada dentro da reserva de desenvolvimento sustentável do Tupé RDS. Em alusão ao dia vinte de novembro, data de reflexão sobre a consciência negra, a Prefeitura de Manaus, por meio da equipe do Distrito de Saúde Norte da Secretaria Municipal de Saúde, realiza nesta quarta-feira, hoje, portanto, das oito e trinta às doze horas, na UBS Armando Mendes, localizada na rua Aragaça, no Conjunto Manoso, no norte da cidade, a primeira sensibilização para apoiadores institucionais, líderes comunitários e conselheiros de saúde dos dias a norte. Bom tema, um olhar diferenciado em face à equidade, o evento pretende contribuir no monitoramento, divulgação da política nacional de saúde integral da população negra e da saúde do homem, fortalecendo o sistema único de saúde SUS. Seis horas, oito minutos, Eibanão, o Jornal da Manhã, vai até Manacapuru, com Alberto Zegdeg. Muito bem, Eduardo, a Prefeitura de Manacapuru, por meio de convênio firmado com o Governo do Estado, iniciou esta semana a construção de uma ponte em alvenaria com mais de cento e sessenta metros de comprimento. A obra está sendo realizada na comunidade Campinas do Norte, zona rural do município, para facilitar a vida dos moradores daquela comunidade. Quem conhece Campinas do Norte sabe que a atual ponte de madeira se encontra bastante deteriorada em decorrência do tempo, já que há anos não recebe a devida manutenção e apresenta perigo aos moradores que transitam diariamente no local. A construção da ponte demonstra a preocupação da administração municipal com a segurança dos comunitários e ao mesmo tempo a geração de emprego e renda, já que toda mão de obra utilizada é composta por moradores da comunidade. Só lembrando que desde o ano passado a Prefeitura já construiu pontes em alvenaria nas comunidades do Laranjal e Manicuara. Bem, Eduardo, interagindo com nossos ouvintes, queremos agradecer a audiência do senhor Hamilton e dona Maria e também do senhor Davi e dona Valdelina, todos no ramal do japonês. De Maracá para o Zeg e Deg para o Jornal da Manhã. Manaus, seis horas, nove minutos. O prefeito Arthur Neto decretou ponto facultativo para os órgãos e entidade da administração pública municipal nos dias dezesseis e dezenove de novembro, que intercala os feriados de quinze de novembro, dia da comemoração à proclamação da república e o dia vinte de novembro, feriado municipal em homenagem ao dia nacional da consciência negra. Nesse período de recesso, apenas os serviços essenciais do município serão garantidos e as demais atividades retornam à normalidade a partir da próxima quarta-feira, dia vinte e um. A Secretaria Municipal de Saúde, Sensa, informa que o funcionamento dos serviços em suas unidades tem alterações nos pontos facultativos e nos feriados, preservando os atendimentos de urgência e emergência, como o SAMU cento e noventa e dois Manaus, que irá manter o plantão vinte e quatro horas, atendendo as chamadas telefônicas de urgência pelo número cento e noventa e dois. A maternidade Moura Tapazó, localizada na Avenida Brasil, Compensa, Zona Oeste, também estará aberta vinte e quatro horas e haverá atendimento normal na sala de imunização da UBS José Raio dos Santos para vacinação antirrábica humana das oito às doze horas. Já as unidades básicas de saúde, policlínica e centro de especialidades odontológicas, laboratórios, farmácias gratuitas e centro de atenção psicosocial suspende as atividades a partir desta quinta-feira, dia quinze e amanhã, retornando na próxima quarta-feira, dia vinte e um. Os serviços da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, SEMUSP, funcionam nos feriados do dia quinze e vinte em ritmo de plantão e funcionam normalmente durante a sexta-feira, sábado e segunda-feira. No domingo, coleto e limpeza urbana funcionam em ritmo de plantão. Os últimos três meses tem sido difícil para os terceirizados que prestam serviço na área da saúde do Estado. E deputados da Assembleia debateram sobre essa situação do Parlamento do Legislativo. Confira a reportagem de Felipe Augusto. Pagamentos atrasados dos terceirizados da saúde do Estado e a morte de três mulheres após parto em menos de três meses no Hospital Regional de Novo Ariponã foram as principais pautas da sessão plenária da Assembleia Legislativa dessa terça-feira. Os parlamentares cobraram uma explicação do governo do Estado para saber por que os terceirizados ainda não foram pagos, sendo que prestam um serviço essencial. Para o deputado Josué Neto, esse tipo de situação é grave, pois impacta diretamente na vida da população, causando mortes no interior e capital. Josué disse ainda que o município de Novo Ariponã vive o descaso e que uma intervenção urgente da Secretaria de Saúde do Estado é necessária para evitar mortes semelhantes à das três mulheres. Nós estamos aqui hoje não só para falar dessas mortes que estão acontecendo em Novo Ariponã, mas também tentando e fazendo com que desta casa saia a solução para que parte desses pagamentos sejam realizados ainda este ano. Os profissionais, médicos, as cooperativas, os terceirizados estão há mais de três meses sem receber seus pagamentos. E o que é pior é que existe a expectativa de não receberem nesse mês de novembro e também não receberem no mês de dezembro. Ou seja, nós estamos aqui na Assembleia Legislativa, os 24 deputados, tratando esse tema com muita responsabilidade. espero que daqui saia uma solução e que nós possamos dar essa resposta não somente a esses profissionais, porque aqui a gente não está tratando apenas do pagamento, a gente está tratando do reflexo da falta de pagamento que atinge diretamente a população. Segundo o parlamentar, a solução mais viável é o corte de gastos de outras áreas e a transferência urgente de recursos para a área da saúde. Felipe Augusto para o Jornal da Manhã. Manaus, seis horas, treze minutos. A Usina Chaminé celebra o aniversário de dezesseis anos como centro cultural, com uma programação especial que acontecerá das nove às dezesseis horas. O evento realizado pelo governo Amazonino Mendes, por meio da Secretaria de Estado de Cultura SEC, tem acesso gratuito. Dando início às comemorações, a partir das nove horas, na sala de cinema Luiz Miranda de Correia, será exibido o vídeo que mostra a inauguração da Usina Chaminé, depois da reforma realizada no prédio, em catorze de novembro de dois mil e dois. Às dez horas será a vez do balé folclórico do Amazonas apresentar o espetáculo Amazônia. A Secretaria de Estado do Trabalho, CITRAB, está com vinte e quatro vagas de emprego para trabalhadores com ensino fundamental e médio. As vagas são para agente de socialização, dez vagas, auxiliar de cozinha, duas vagas, auxiliar de limpeza, duas vagas, copeiro, duas vagas, costureiro, uma vaga, torneiro ajustador, uma vaga, mecânico eletricista, uma vaga, operador de empilhadeira, uma vaga, representante comercial, uma vaga, oficial de serviços gerais, uma vaga, pintor de leitreiro, uma vaga, frentista, PCD, uma vaga. Os interessados devem procurar o novo posto do Sistema Nacional de Empregos do Amazonas, o Cine AM, na Avenida de Jamba Batista, número mil e dezoito, ao lado do Amazonas Shopping, das oito às quatorze horas. Os trabalhadores devem levar a carteira de trabalho para comprovar experiência profissional. A partir de hoje, os veículos que operam no serviço de transporte rodoviário intermunicipal coletivo terão a fiscalização de seus trajetos reforçada. Até a próxima terça-feira, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos irá intensificar as abordagens nas principais saídas de Manaus com a Operação Proclamação da República, em parceria com a Polícia Militar do Amazonas, Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas e a Polícia Rodoviária Federal. As ações fixas ocorrerão em ponto de apoio localizadas nas principais saídas da capital, incluindo as rodovias BR-NC de quatro, AM zero dez, AM zero setenta, Ponte Rio Negro e Avenida das Flores. Mais de cinquenta agentes monitorarão o cumprimento de horários de saída e gratuidades obrigatórias por lei, o estado de conservação dos veículos, lotação, cintos de segurança, estado de conservação de pneus e parabrisas. Seis horas, quinze minutos e do análise. Referência Internacional em Auditoria Ambiental, Tribunal de Contas do Amazonas, TCM, deu início, na manhã de ontem, ao Seminário de Gestão Ambiental e Controle de Contas Públicas da Amazônia. O evento que conta com diversos representantes de órgãos públicos de toda a Amazônia Legal tem como objetivo promover o intercâmbio e a troca de experiências entre as Cortes de Conta e demais órgãos de controle da região. Ao dar início ao seminário, a presidente do TCM, Conselheira Yara Lins dos Santos, ressaltou a importância do evento em reunir órgãos que, segundo ela, se fazem essenciais ao controle ambiental. Manaus, seis e dezesseis. A Prefeitura de Manaus divulgou ontem o resultado do segundo levantamento rápido do índice de infestação do Oeste Egípcio em Manaus. Revisado pela Secretaria Municipal de Saúde, o estudo excluiu onze bairros da situação de alta vulnerabilidade de transmissão de doenças pelo mosquito. Em janeiro deste ano, segundo o primeiro Lira, onze bairros estavam com alto índice de infestação e, conforme a segunda pesquisa, deixaram a zona de risco. Os bairros são Compensa, Redenção, Alvorada, Flores, Parque Dez, Centro, Cidade Nova, Novo Aleixo, Raiz Coroado e Armando Mendes. No começo do ano, o levantamento apontou um índice de três por cento. Em outubro, o diagnóstico indicou redução para um por cento. Isso significa que Manaus, apesar de permanecer em médio risco para as doenças transmitidas pelo Oeste Egípcio, apresentou importante redução do índice em relação aos períodos anteriores, tirando esses onze bairros da zona de alto risco para transmissão da doença. Polícia. Polícia. Alberto Zegdeg, Alberto Pellegrini. Agora vai. Deixa eu começar diferente hoje, meu querido Eduardo Silva e ouvinte da Difusora, mandando um abraço especial, passei agora há pouco por lá, lá no cemitério Tarumão, os coveiros estão por lá ouvindo a Difusora, seu Roberto, o Marcos, o Chico Gomes, o João Montenegro, o Tatá, o Grande, todos os coveiros lá do cemitério Tarumão, ouvindo a Difusora, abraço meus amigos coveiros, aí nós interagindo com nossos ouvintes do Jornal da Manhã, abraço também pro Coronel Ederson, comandante do CMPM quatro, o Colégio da Polícia Militar, o CMPM quatro se destaca dentro dos colégios da Polícia Militar como o que mais aprova e nos vestibulares e também campeão nas modalidades esportivas, Coronel Ederson, aquele abraço, a Polícia Militar prendeu um homem de trinta e quatro anos, ele foi preso na tarde de ontem com dois pacotes que continham mais de mil comprimidos de droga sintética, o famoso êxtase, a droga Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, avaliada em mais de cinquenta mil reais. A prisão aconteceu na rua Ituxi, no conjunto Vieira Alves, lá no bairro Nossa Senhora das Graças. Gustavo confessou que comercializava os entorpecentes em baladas, nas áreas nobres da cidade, vendendo cada comprimido a cinquenta reais. Você que deixa seu filho ir pra essas festas, essas baladas de ingresso caro, achando que lá tá tudo certo, tem segurança e tal, o pessoal vende droga dentro dessas festas, comprimido êxtase, uma droga fortíssima, por cinquenta reais o comprimido. Todo cuidado é pouco, você que tem filho aí, jovem, adolescente, que vai pra balada, lá tem muito esse negócio de droga sintética, onde são vendidos a cinquenta reais. Pensando que é só no no risca-faca ali, que tem droga, mas nessa outra aí também, na balada do ingresso caro, também tem droga e não é pouca não. Um bandido de quarenta anos de idade, safado, ordinário, um lixo humano, um homem identificado como aclimildo, ele foi preso, foi preso na tarde de ontem, ele matou a própria mulher, a dona Joyce de trinta e cinco anos, ela que já tinha seis filhos e as crianças ficaram chorando em cima do corpo depois que esse bandido a matou. O crime ocorreu na noite do último domingo e ele foi preso já no final da tarde de ontem, na comunidade Jaçanã, no município de Itacoatiara. De acordo com o delegado do município, o competente delegado Paulo Barros, ao longo do dia de ontem, foi informado por populares que o corpo da mulher tinha sido encontrado próximo às margens de uma região de Tenho e Garapé. Quando a polícia chegou, se tratava assim do corpo da dona Joyce. A cabeça da vítima estava estourada por pancadas. O homem matou a mulher com pauladas, com pancadas na cabeça. Ele é realmente um bandido safado, ordinário, um lixo, mano, rapaz, mas não veio pra mim o nome todo. Não podia dizer, mas eu descobri que o nome dele é Aclimildo. Aclimildo, tomara que você apodreça na cadeia. Tinha um parente que não queria que dissesse o nome dele. É Aclimildo, Aclimildo, Aclimildo. Oi, Aclimildo, bandido safado. Tá aí, Aclimildo. Pronto, falei. O nome do bandido é Aclimildo. Não quer que diga, como é que não diz? Aclimildo, bandido safado assassino da pior espécie. Mas Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, a polícia militar nas ruas, muita droga apreendida. A polícia apreendeu com uma mulher uma boa quantidade em droga. A Loiane da Cruz Mota, de vinte e quatro anos, foi presa com vinte e nove pedras médias de oxi na casa dela, na rua Catupiriba, no bairro Parque das Nações. É até uma bela bandida, mas se meteu com o que não deve. Um bandido se deu mal. Um bandido tentou assaltar uma lutadora de jiu-jitsu e se deu mal. Um homem identificado como Miguel da Silva Lima, dezoito anos. Ele foi tentar, ele foi tentar roubar uma mulher. Na hora que ele estava roubando a jovem de dezoito anos, ela resolveu reagir. Aplicou um armlock lá nele, deu-lhe também uma chave de pescoço, chave de perna, quebrou o braço do vagabundo, ficou todo quebrado, apanhou de uma lutadora de jiu-jitsu. Isso, isso aconteceu no bairro Jorge Teixeira. É o que eu digo, a zona leste é só para os fortes. A zona leste bandido querer roubar, mas rapaz, a lutadora reagiu e deu-lhe um couro, mas o bandido apanhou. Não foi brincadeira, não. A ZL é para os fortes. Um homem conhecido apenas como Hamilton. O Hamilton apanhou e apanhou muito. Ele foi barbaramente agredido pela sua amada esposa. As informações dão conta de que ele, o Hamilton, estava de camaradagem com uma outra mulher. A esposa dele descobriu e deu-lhe um couro nesse homem conhecido apenas como Hamilton. Não temos o sobrenome dele. O fato deu-lhe na área do bairro Novo Aleixo. O Hamilton, quando chegou no trabalho, disse aos amigos que caiu do ônibus. Mas rapaz, como é que cai do ônibus? Apanhou, pegou uma pisa da sua amada esposa. Com vergonha, ele disse que caiu do ônibus. Agora ele anda pianinho. Há quem diga, inclusive, que agora ele anda nos caminhos do senhor. Após a pisa, ele se converteu. E agora, né, depois que ele saiu do pronto-socorro, já saiu um homem novo. Falando em pronto-socorro. Pronto-socorro, vinte e oito de agosto. Movimentação tranquila durante toda a noite e madrugada. As informações dão conta de que apenas duas pessoas deram entrada naquela unidade de saúde durante a noite e madrugada. no pronto-socorro, João Lúcio. No gigante da zona leste da cidade. Um homem conhecido como Edson apanhou e apanhou muito. Ele só tem a carinha de besta. Mas o Edson estava envolvido em um triângulo amoroso. Ele é acostumado a fazer esse tipo de coisa. Ele faz aquela cara de João sem braço, aquele jeitinho de quem está mais pra lá do que pra cá. Vai se confiando, vai. O Edson acabou levando uma pisa após se envolver com uma mulher comprometida. Isso aconteceu no bairro Jorge Teixeira. Esse Edson continua internado no pronto-socorro. João Lúcio. Ainda no pronto-socorro, João Lúcio. Uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito. Uma queda de moto ocorrida na Alameda Costa e Ferreira. Proximidades da Feira do Coroado. O homem pilotando em alta velocidade. Perdeu o controle da máquina e saiu rebolando pelo asfalto. Por pouco, ele ainda não era acolhido por um ônibus. Escapou. Quase, quase, ele faz a passagem desta para pior. Um sonho. Um sonho que terminou como um pesadelo. Um homem, na noite passada, dormia ao lado de sua esposa. De repente, ele sonhou que estava sendo traído. Isso aconteceu lá no bairro do Crespo. De repente, ele sonhou que sua amada esposa, uma frequentadora de academia, uma bela senhora, inclusive, no sonho dele, ela estava nos braços de um outro homem. Ele acordou, ele acordou passando mal e deu entrada agora há pouco no pronto-socorro João Lúcio. Chamou atenção pelo motivo pelo qual ele passou mal. Muita gente comentando ainda há pouco ali na saída, ali nos taxistas, as pessoas que estavam esperando notícias de parentes, todo mundo comentava a situação desse homem que passou mal, ele deu um passamento por pouco no parte dessa para pior por causa de um pesadelo. Mas também, né, um pesadelo desse Deus me livre e guarde. pronto-socorro Platão Araújo, também localizado na zona leste, no coração da zona leste da cidade, todos que procuram pronto-socorro, João Lúcio, pronto-socorro Platão Araújo, são muito bem atendidos, são muito bem atendidos, apesar das dificuldades, mas os anjos da vida, os profissionais, os médicos, os enfermeiros, os técnicos, fazem com que as pessoas recuperem a saúde e escape da morte no pronto-socorro Platão Araújo. No Platão Araújo, uma pessoa deu entrada, vítima de agressão física, um homem com o braço quebrado, com a costela machucada, com o nariz quebrado, cheio de raladura pelo corpo, foi aquele ladrão que apanhou da lutadora de jiu-jitsu no bairro Jorge Teixeira, também no bairro Jorge Teixeira, um homem numa briga de trânsito, ele se envolveu numa briga de trânsito e acabou apanhando, e apanhando muito, as informações dão conta de que ele que tava puxando a briga e chamava o outro pra peia, não sei o que, o cara veio de lá, deu-lhe uma pisa no peão, ele deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, agressão física no bairro Santo Inês, um homem apanhou e apanhou muito, o motivo da briga, um cacho de bananas, ele pendurou, o cacho comprou um cacho de banana e pendurou na cozinha, que fica na parte externa da casa, aquela cobertura onde o pessoal põe a mesa pra comer e tal, pendurou o cacho de banana, o muro é baixo, ele viu um barulho durante a noite e ficou olhando pela janela e tal, só pela brechinha, quando ele olhou, era o próprio vizinho que estava roubando o cacho de banana que ele havia pendurado na parte da cozinha, os dois foram papeia, e o ladrão do cacho de banana pegou-lhe uma pisa e deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. Rapaz, o negócio tá fácil pro rumo de lá não, até cacho de banana o pessoal tá roubando. Passando pela nossa unidade externa, buzinou pra nossa unidade externa, o Jorge Metimacha dirigindo seu caminhão rumo à estrada do Buraco Equara, passando pela nossa unidade externa, ainda do pronto-socorro Platão Araújo. Olha a faca! Olha a faca, olha a faca, olha a morte! No bairro, no bairro da Compensa, um homem foi riscado a faca e deu entrada no pronto-socorro. As primeiras informações não contam de que se tratava de uma briga de bar, um desentendimento aconteceu entre colegas de copo e um furou o outro que deu entrada no pronto-socorro no nosso famoso Platão Araújo. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas vinte e quatro horas. e atenção e atenção mais uma morte no Complexo do Mutirão. O Complexo Mutirão que abrange o bairro Novo Aleixo, o bairro Amazonino Mendes, o conjunto Amadeu Botelho faz parte do mutirão. Tem gente que lá da Amadeu Botelho olha, não fala que o Amadeu Botelho é mutirão. Como é que não é? Quem mora no Amadeu Botelho também mora no mutirão e foi no Complexo do Mutirão que a noite de ontem um homem foi barbaramente assassinado com um, dois, três, quatro balaços pelo corpo. O crime aconteceu naquela rua onde muitos conhecem atrás do Bar Natureza paralelo ali à Avenida Grande Circular onde tem aqueles bares que funcionam vinte e quatro horas onde a cachaça e a droga reina e na noite de ontem mais uma pessoa morreu e foi na base do tiro e foi na base do balaço o assassino fugiu e não foi identificado morte no bairro da Compensa mais uma vez o bairro da Compensa foi palco de morte e dessa vez um homem até o presente momento não identificado foi barbaramente assassinado a facadas ele morreu na ponta de uma faca o crime aconteceu por volta das vinte e três horas e cinquenta minutos era noite de ontem quando deu-se essa morte lá no perigosíssimo bairro da Compensa o Instituto Médico Legal realizou nas últimas vinte e quatro horas cinquenta e seis cinquenta e seis exames de corpo de delito e essas foram as notícias da noite e madrugada a reportagem foi de Alberto Pelegrini para o Jornal da Manhã Loteria a Mega Sena pode pagar um prêmio hoje de trinta e três milhões de reais Edson Mero vamos aos números da Lotomania concurso de número mil novecentos e dezoito vinte dezenas acumulou estimativa de prêmio para o próximo concurso um milhão de reais as dezenas sorteadas foram estas zero um zero sete vinte e seis trinta e um trinta e cinco quarenta quarenta e quatro quarenta e seis quarenta e sete cinquenta e nove sessenta e quatro sessenta e cinco sessenta e sete setenta e nove oitenta e três noventa noventa e dois noventa e quatro noventa e cinco e noventa e sete Atme Mania concurso de número mil duzentos e cinquenta e sete dezenas sorteadas vinte e um trinta e oito quarenta e sete cinquenta e cinco cinquenta e nove sessenta e seis e setenta e seis vinte e um trinta e oito quarenta e sete cinquenta e cinco cinquenta e nove sessenta e seis e setenta e seis o time do coração foi o São Raimundo e o concurso acumulou Quina concurso quatro mil e cinco e vinte e cinco também não houve acertador estimativo de prêmio para o concurso de hoje um milhão e trezentos mil reais as dezenas foram vinte e nove trinta e dois quarenta e dois quarenta e cinco e cinquenta e nove dia de sorte concurso zero setenta e seis o mês da sorte foi em outubro sete números acertados uma aposta ganhadora lá de Candeias na Bahia leva um milhão e oitenta e um mil as dezenas sorteadas foram dez quinze dezesseis vinte e um vinte e cinco vinte e seis e vinte e nove dupla cena concurso mil oitocentos e sessenta e cinco acumulou em ambas as faixas de premiação prêmio acumulado um milhão e seiscentos mil reais na primeira faixa as dezenas foram vinte e um vinte e sete quarenta e três quarenta e seis quarenta e oito e cinquenta na segunda faixa de premiação as dezenas foram zero sete treze vinte e cinco trinta e um trinta e cinco quarenta e cinco agora seis horas e quarenta e um minutos em Ibanal Esportes com um grande público no estádio Moisés Lucarelli a Ponte Preta venceu Curitiba por dois a zero e entrou de vez na luta pelo acesso para chegar a vice-liderança da série B do campeonato campeonato brasileiro com uma incrível arrancada liderada pelo técnico Gilson Kleiner com o resultado a macaca chegou aos cinquenta e nove pontos e não deve deixar o G4 no final da penúltima rodada o coxa que não luta por mais nada é o décimo com quarenta e nove pontos Eduardo placar de ontem pela série B Figueirense dois passando três com esse resultado passando deixou a zona da degola Ponte Preta dois Curitiba zero o jogo de hoje pelo campeonato brasileiro cem nove e trinta Vasco e Atlético Paranaense vinte e uma horas Paraná Clube Atlético Mineiro na mesma hora Bahia e Ceará vinte e um e quarenta e cinco Cruzeiro e Corinthians mesmo horário Esporte Vitória e ainda Palmeiras e Fluminense Últimas notícias o dólar fechou em alta nesta terça-feira após indicações do presidente eleito Jair Bolsonaro sobre inviabilidade de votação da reforma da Previdência neste ano que foi marcado ainda por alívio nas tensões comerciais no mercado externo com a divulgação de conversas entre Estados Unidos e China a moeda norte-americana subiu um vírgula noventa e seis por cento vendida três reais oitenta e dois oitenta e sete o Ibovespa terminou o pregão em queda de zero vírgula setenta e um por cento a oitenta e quatro mil novecentos e quatorze pontos a Caixa Econômica Federal suspendeu a contratação de novas unidades do programa Minha Casa Minha Vida para famílias com renda de até dois mil e seiscentos reais por mês classificada como faixa um vírgula cinco o banco alegou falta de recursos para o programa já que o governo banca uma parcela de até quarenta e sete mil e meio no valor do imóvel a Agência Nacional de Saúde Suplementar propôs ontem a audiência pública uma nova metodologia para o cálculo do reajuste anual dos planos de saúde individuais e familiares Encontro representantes de empresas do setor, economistas e representantes de entidades de defesa do consumidor tiveram espaço para apresentar considerações e sugestões A taxa de informalidade entre as pessoas que entraram no mercado de trabalho atingiu setenta e quatro vírgula dois por cento de nove vírgula quatro bilhões de pessoas que começaram a trabalhar no segundo trimestre O valor é muito maior do que os trinta e nove por cento de informalidade em relação ao número total de pessoas empregadas no país e são de noventa e um vírgula dois milhões de ocupados Os dados foram divulgados ontem pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do dia S Manaus seis e quarenta e sete O ministro Luiz Roberto Barroso do Tribunal Superior Eleitoral determinou que o presidente eleito Jair Bolsonaro do PSL é presente dentro de um prazo de setenta e duas horas Esclarecimentos e documentos complementares para sanear problemas na prestação de contas de sua campanha identificados pela área técnica do tribunal O presidente eleito Jair Bolsonaro do PSL afirmou ontem que deve manter a gestão do ensino superior no Ministério da Educação Havia possibilidade de um ensino superior ficar sob a gestão do Ministério da Ciência e da Tecnologia para o qual foi indicado o astronauta Marcos Pontes Ele foi questionado sobre o destino do ensino superior em seu governo se manteria a área no MEC ou se a colocaria na alçada da pasta da ciência e tecnologia A princípio vai ser mantido no Ministério da Educação respondeu ele O presidente eleito Jair Bolsonaro disse ontem que a pasta do trabalho será mantida com estatus de ministério A afirmação ocorre depois dele ter anunciado que a pasta seria extinta Futura ministra da agricultura, a deputada federal Tereza Cristina do Dendo Mato Grosso do Sul afirmou ontem que sua pasta deverá incorporar o setor de pesca e as políticas relacionadas à agricultura familiar e reforma agrária Atualmente essas estruturas estão sob duas secretarias especiais vinculadas diretamente ao Palácio do Planalto, mas sem status de ministério O presidente eleito Jair Bolsonaro disse ontem durante a entrevista coletiva no Superior Tribunal Militar que pretende reduzir em trinta por cento o número de servidores comissionados no executivo No mínimo, trinta por cento a gente vai cortar, no mínimo Ele afirmou ontem que o presidente Michel Temer sabe o que fazer, elas são o reajuste dos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF e a Procuradoria Geral da República Anteriormente, Bolsonaro disse que se ele fosse o presidente da república vetaria o reajuste Bolsonaro lembrou que Temer tem prazo para definir a questão e indicou que não fará qualquer tipo de apelo ao presidente Temer Manaus seis e quarenta e nove O ex-presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva do PT será interrogado em Curitiba nesta quarta-feira A audiência referente a um processo da Operação Lava Jato está marcada para as quatorze horas no prédio da Justiça Federal O gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médio Enem dois mil e dezoito será divulgado nesta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP Dezenas de imigrantes centro-americanos chegaram nesta terça-feira à fronteira México-Estados Unidos escalaram a cerca que divide ambos os países em uma espécie de primeira etapa do seu objetivo final de entrar no território americano As autoridades americanas informaram ontem que encontraram outros seis corpos no gigantesco incêndio que queima desde a quinta-feira, dia oito, no norte da Califórnia ou que aumentou o número total de mortos nos dois grandes incêndios ativos no estado para cinquenta E o lendário cantor de Boleros, Lúcio Gatica, de origem chilena e que vivia no México a mais de cinquenta anos morreu nesta terça-feira aos noventa anos de idade e informou a família do artista Seis horas e cinquenta minutos em Manaus Vamos às manchetes dos principais jornais brasileiros começando pelo Globo do Rio de Janeiro Bolsonaro planeja cortar no mínimo trinta por cento de cargos comissionados Principal matéria de capa do jornal A Folha de São Paulo Bolsonaro recua e diz que manterá trabalho com status de ministério O Estado de São Paulo Se a inflação ficar acima do previsto, o salário mínimo pode ser maior que mil e seis em dois mil e dezenove Principal matéria de capa do jornal O Correio Brasiliense Irlanda investiga a aparição de OVNIs reportada por diferentes pilotos Valor econômico Petróleo cai ao menor nível em quase um ano com incertezas sobre oferta Em BH, Estado de Minas Advogada de mega traficantes brasileiros é assassinada no Paraguai Jornal do Comércio Bolsonaro fala em cortar ao menos trinta por cento dos cargos políticos em bancos estatais Diário do Nordeste Polícia prende oitenta e uma pessoas em operação contra tráfico de drogas em escolas Zero Hora de Porto Alegre Testemunha diz que suspeito ordenou que convidados limpassem sangue de Daniel na casa da família Brites Brasil econômico Bolsonaro sugere que Temer vete reajuste do STF Ele sabe o que fazia Termina aqui o Jornal da Manhã Participando desta edição reportagem de Felipe Augusto, Alberto Zegdeg e Alberto Peregrini A técnica foi dita mais jardim da Milton Cabral e Arante Sampaio A apresentação de Edson Melo E Eduardo Silva Nossa próxima edição acontecerá amanhã em seis horas e quarenta e cinco minutos Na sequência da nossa programação você tem encontro marcado com mais um campeão de audiência da sua rádio difusora Bom dia, Correia vem chegando para apresentar o programa que leva a sua assinatura E ele acabou de tomar uma papinha de aveia quaker Tenham todos um bom dia Hora certa Cinco horas e cinquenta e dois minutos em Ibanau Difusora A difusora do Amazonas está completando setenta anos É muito amor, é difusora Venha comemorar, a festa é dia vinte e três de novembro, a partir das sete da noite, no Largo de São Sebastião Prepare-se para muita música e alegria, com elas cantam samba Lucilene Castro, Fátima Silva, Sinara Neri, Márcia Siqueira E ainda Grupo Carrapicho E tem atração nacional, Enimar Santos e banda É dia vinte e três do Largo de São Sebastião Aniversário da difusora Começa às sete da noite E dia vinte e quatro, prêmios Muitos prêmios pra você na programação premiada Viva você, viva a nossa festa A difusora Difusora do Amazonas Setenta anos no coração do povo A difusora Ficada em você Difusora Setenta anos Viva você, 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 v